Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite E o curioso, hoje eu vou falar aqui da nova arma, mano, sim, irá vir uma nova arma essa semana no Fortnite, né? Porque a gente está adicionando uma nova arma a cada semana praticamente E se você entrar hoje aí no Fortnite, na aba de notícias, né? Ou até quando você entra, aparece direto as notícias Que irá vir uma nova metralhadora leve, Light Machine Gun, em breve, beleza? Eu creio que ela seja adicionada amanhã no jogo, quarta-feira ou quinta, beleza? Eu acho que será num desses dois dias, então já fiquem preparados aí para a nova arma E, mano, essa nova metralhadora leve, eu falei dela num vídeo já faz um mês atrás Que eu falei de novas armas que poderiam ser adicionadas no Fortnite, né? Que eles encontraram dentro dos arquivos do jogo e muita gente chocou que era mentira e tudo mais E, mano, depois de um mês essa arma está sendo adicionada no Fortnite Battle Royale Então fica aí com um trechinho do vídeo do mês passado só pra vocês darem uma conferida Agora tem outra classe aqui de arma, que seria a metralhadora leve, certo? É, foi um mês atrás, mas deu pra mim que eu falei a verdade, mano A arma realmente foi adicionada no Fortnite E na descrição dessa metralhadora leve, ela terá uma taxa de tiro muito rápida Ou seja, muitos tiros por segundo E ela terá uma grande capacidade de armazenar balas, beleza? E, porém, né, ela vai ter o seu recarregamento lento Ela vai ser tipo uma minigun 2.0 pra mim, né? Uma versão melhorada até talvez da minigun, mano E de acordo aí com os dados encontrados nos arquivos dessa arma no jogo Ela causará de 25 a 26 de dano Porque ela terá a sua raridade de rara e épica Ou seja, mano, ela será da cor azul e roxa, beleza? A cor azul causa 25 de dano e a roxinha que é épica 26 de dano E ela terá uma capacidade de 100 balas por pente, beleza? Então, você dá 100 tiros, recarrega, mas 100 tiros E é isso aí, mano Ela será uma minigun pra mim Só que ela não terá aquela lentidão que a minigun tem Na hora que você começa a atirar Vocês estão ligados que a minigun é muito ruim Por causa daquela lentidão que ela tem de começar a atirar, né? Você demora aqui uns 2 segundos Clicando pra atirar, ela demora um pouquinho Aí ela atira Eu creio que essa metralhadora leve não terá esse delay, digamos assim Para começar a atirar Porém, ela gastará seu pente de bala muito rápido, mano Porque são 100 balas por pente Mas se ela tem uma taxa de tiro muito rápida Vai gastar rapidinho, né? Essas balinhas Então, vamos ver como é que vai ser essa nova metralhadora leve, né, mano? Comente aí embaixo o que você acha, né? Baseado na descrição da arma Essa arminha Se você acha que vai ser uma arma boa Uma arma ruim Ou uma arma OP, né? Vai saber, né, mano? E também vou falar agora, mano Sobre o míssel telegado Que foi removido do jogo temporariamente Muita gente vem comentando nos meus vídeos Falando Vagabos, fala do míssel telegado Que ele foi removido Encontro mais o míssel Vagabos, o míssel, o míssel E, mano Quando o míssel foi lançado, né Já faz cerca de umas duas semanas E depois, no dia 11 de abril Ele foi removido do Fortnite Por causa de um erro, né Na animação dele Um problema que ele A Epic Games, né Teve na animação do míssel telegado Então, desde o dia 11 de abril O míssel ainda não foi Não voltou, né, no Fortnite Mas não se preocupem Que eles irão voltar Com o míssel no jogo, beleza? Foi que nem teve aquele Bug da Ugi Bug, né Daquela granadinha de dança Que ela teve Depois de uma certa atualização No mês passado A Ugi Bug, ela Teve um bug também nela Aí eles tiraram, né A Ugi Bug do jogo E depois de o que? Uns 10 dias Ela acabou voltando, beleza? Então, desde o dia 11 O míssel telegado está fora Do Fortnite Battle Royale Porém, não se preocupem Que ele irá voltar, né Até que o problema Seja resolvido, mano E está acontecendo a mesma coisa Com o Fortat, mano O porte a forte A granadinha da base, né Que é o seguinte, mano Desde que a granadinha foi lançada Semana passada ainda Tem players encontrando bugs nela Um bug muito louco Que você consegue Reproduzir infinitamente Essa granada, mano Que, mano O cara, ele consegue Bem na hora que ele vai jogar O Fortat Ele troca de arma E ele meio que volta na mão Só que o item foi usado, tá ligado? Como se ele não tivesse usado o item Porém, ele usou Isso dá meio que uma parada De De efeito infinito, né No Fortat Confere aí o vídeo Deu pra ver, né Que o bug, ele é meio que Não é um bug muito OP Não é aquele bug Que faz você ganhar partida Mas é um bugzinho chato, né E que desde que a granada foi lançada Desde que o Fortat Foi lançado Os players já encontraram esse bug Já faz uma semana Aí um player no Reddit, né Ele mandou esse vídeo aí Porém, mano A Epic Games respondeu Então Eles estão já consertando Esse bug do Fortat E eu creio, mano Que o Fortat Será removido do Fortnite Daqui a alguns dias Depois ele voltará A ser adicionado no jogo Foi que nem no caso do Uggie Bug E o do Missy Delegado, né Porque Quando as armas estão com certo bug Eles removem ela Pra depois Colocarem de volta, né No jogo Então pode ser, né Eu não sei Eu tô chutando Que o Fortat Será removido aí do Fortnite Talvez daqui a alguns dias E ficará fora, né Por um determinado tempo Até que eles Resolvam esse bug, beleza Mas como eu falei, né A Epic Games já respondeu No comentário do cara Então eles estão resolvendo o bug Eles só não resolveram antes Porque eles tiveram Aqueles problemas Dos servidores, né Que tava lagado Teve um final de semana ali Cheio de problemas Dos servidores Que eles tiveram que Dedicar todas as suas energias, né Nesse problema E acabaram deixando Esse bug do Fortat De lado, digamos assim Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Falando da nova arma Que virar no Fortnite Eu creio nessa semana ainda E também dos bugs aí Que aconteceu no Missy Delegado, né Que ele está fora ainda, né No Fortnite Battle Royale Mas ele irá voltar E do bug do Fortat E do Fortat Também, mano Enfim Se gostou deixa o like Não custa nada E só me ajuda, beleza Então é isso, galera Se vê no próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau, tchau Tchau Tchau